Com vocês, Sílvio Santos! Eu sei muito bem que meus adversários farão de tudo para tentar me derrubar, mas isso é porque eles têm medo de mim. O meu dever é colocar o Brasil no lugar certo. Sílvio presidente! Sílvio presidente! Quem é o candidato mais simpático? Sílvio! O que deseja? É sobre uma denúncia de fraude no Banco Pan-Americano. O problema é que o buraco é maior do que a gente pensava. Quanto? Quatro bilhões. Nós estamos prestes a perder tudo! Tudo! Você tem que me ajudar! Vá aí, rapaz! Esteja junto a você! Sílvio, o que está acontecendo? Vocês achavam que aqui não é meu lugar, não é? É ou não é? A avaliação interna é que a programação está ao dele. Velha, ultrapassada. É o quê? Sai do meu canal! Talvez seja a hora de dar aquela renovada. De jeito nenhum. O programa Sílvio Santos é líder do Jens. Se eles tomaram o teu lugar, agora vai lá e toma o deles. O domingo pode ser nosso. Nós dois juntos. A televisão brasileira nunca mais vai ser a mesma. Pelo menos vai dar ibope. Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti